Olha só, gente, agora um alerta, tá? A Secretaria de Saúde investiga o primeiro possível caso da varíola, do macaco, né, dos macacos aqui no Distrito Federal. A Erika Blaine é quem tem mais informações. Vamos ficar atentos, pode rodar. Olha, foram duas notificações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao Ministério da Saúde. Em um dos casos, trata-se de um homem de 20 a 29 anos, um caso suspeito em investigação inicial de monkeypox, que é a varíola do macaco. Já o outro caso, que também está sob investigação, é o de uma criança na faixa etária de 5 a 9 anos de idade. A suspeita é de hepatite de etiologia desconhecida. Segundo a Secretaria, o paciente está em bom estado de saúde e em acompanhamento ambulatorial. Ainda segundo a pasta, a Secretaria de Saúde, o DF está, sim, preparado para lidar com a situação, porque desde os primeiros casos de varíola do macaco no Brasil, a Vigilância em Saúde emitiu um alerta epidemiológico a toda a rede hospitalar, tanto pública quanto privada. Agora, só para atualizar, no Brasil já são oito casos confirmados de pessoas infectadas pela varíola do macaco, sendo a mais recente um caso no Rio de Janeiro de um homem de 25 anos. Desculpante, né, gente? Vamos continuar acompanhando aí, ver as formas de evitar. Mais erras a gente não aguenta, não. Vamos acompanhar e trazer para vocês aí, mas com outro cuidado, ainda é pouco, para evitar a varíola dos macacos, que chegou chegando com tudo aqui também no Distrito Federal. Tchau.